Se chama Jéssica Cruz, vai ter concurso na Câmara Municipal da Cidade Laranjeiras. O que aconteceu por lá, Jéssica? Essa é uma determinação do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, para que aconteça o concurso lá na Câmara Municipal de Laranjeiras. As inscrições começam hoje, 10 de fevereiro, e seguem até o dia 28. Você que está interessado, vai no site da Planejar Concursos, é lá que está o edital. A previsão é de que a prova aconteça em abril. São nove vagas para nível fundamental, nível médio e nível superior. E entre os cargos, eu vou citar aqui, auditor de controle interno, assistente administrativo, técnico em contabilidade, recepcionista, servente e vigilante. A prova acontece em abril, mas a gente vai colher mais informações a respeito desse concurso para trazer para você a data exata que a Câmara de lá precisa informar para a população.